Eu vou conversar agora com a Aline a respeito de como a gente pode se concentrar. Vem cá, Aline, vamos mostrar aqui no nosso telão algumas dicas para o pessoal que está em casa. Uma das dicas que a Aline disse, essa primeira, é escutar músicas instrumentais. Isso faz bem para a concentração, então? Exatamente, porque estabelece um ritmo, né? Estabelece uma sincronia com a sua capacidade neurológica em abstrair uma informação ritmada e vai estabelecendo um ritmo de contingência para os raciocínios. Olha, então vamos escutar mais músicas. O que mais, gente? Alimente-se bem. Não precisa nem falar, né? Quando somos privados de certos alimentos, a nossa capacidade atencional fica ferida. Certo. Então a gente tem um enfraquecimento do tônus neurológico para isso e automaticamente a gente consegue se concentrar menos. Lógico, quem é que consegue se concentrar com fome ou com vontade de comer alguma coisa, né? Exatamente. Todo mundo vira um monstro com fome, né? Não tem jeito. Próximo, hidrata-se bem. A água, a mesma coisa. É, o cérebro precisa muito da água para funcionar bem em alta performance. Então a água é fundamental, assim como todos os outros tipos de líquido, exceto aqueles com sódio e sobrecarga, porque aí dificulta bastante a absorção. Perfeito. Tudo isso que a gente está falando é para você se concentrar mais, tá bom? O que mais? Fazer exercícios físicos. Isso. Os exercícios ajudam a oxigenação cerebral. Então colabora bastante para a gente estabelecer sinapse neuronal aí para poder ter uma boa capacidade concentrativa. Boa. O que mais? Dormir sete horas por noite. Exatamente. Sete horas é o recomendado. Tem pessoas que se regeneram bem com cinco horas, tem pessoas que precisam mais. Ter um sono adequado. Mas é, eu tenho um sono adequado, um sono reparador. Que é a mesma coisa, gente. Que traz você para uma emotividade no outro dia, né? Para uma motivação para o outro dia. É, porque se você ficar com fome, você vira um bom. Você fica com sono também, né, gente? Com sono não dá, né? Você fica parado assim, não consegue se concentrar em nada. O que mais? Evite excesso de bebidas alcoólicas. Exatamente. Por quê? Porque fere a nossa capacidade concentrativa de uma maneira muito rápida. Diminui a nossa capacidade de absorção dos líquidos bons do organismo. Então também dificulta a nossa capacidade de atenção. E não se auto... Ah não, desculpe. Evite excesso de estímulos luminosos. Isso é fundamental, né? A gente fica muito exposto hoje a celular, a notebook. E o excesso desses estímulos fotoluminosos fere a nossa capacidade de atenção focada, principalmente, né? De manter o foco em uma situação. Então, com essa ferida, nós vamos ferir as outras habilidades atencionais. Isso só. E agora sim, tire sonecas depois do almoço. Ah, isso é muito regenerativo, vamos dizer assim, né? Uma soneca de cinco horas, né? Porque se você já não teve um sono reparador, a soneca te ajuda nisso num período do dia que você já está começando a entrar em declínio em função da carga horária mesmo do dia. Então a soneca repara essa capacidade concentrativa aí. Muito bem, Aline.